Rap nascente Rap nascente Roupar, matar, putinha, brigar Pra nós tudo isso é passatempo Amanhã pendurados na forca Hoje divertir, ainda dá tempo Nós vivemos uma vida liberta Cheia de delícia incerta A floresta é o nosso mocó Mercúrio, nosso Deus no céu A lua, nosso sol Hoje nós vamos comer os esplendores Os gordos latifundiários O que comer depois O que tiver que ser Seja que o demônio do céu da terra nos proveja Não tamo nem aí Não tamo nem aí Não tamo nem aí Não tamo nem aí Quando molhamos a garganta Tomamos coragem Nossa força a gigante Nossa quantidade Aí vem nosso irmão cocaína Cocaína Mistura de salina Cocina A dor do pai caído A dor do pai caído A dor do pai caído É banquete pro nosso ouvido Os homens agonizam a casa K47 Condeirinho gemendo e nós mascando chiclete Os homens agonizam a casa K47 Condeirinho gemendo e nós mascando chiclete Inspirando o rap nascendo 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 Rap nascendo Rap nascendo Rap nascendo E quando minha hora tiver chegado Um carrasco que me leve ao tacuado Continuo fora da linha Sangue tinto na vinha Um tirinho quando a hora chegar Pra mim e pro santo E eu pujo de vez De cá Música 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 Que merda!